Leva tu contigo o nome De Jesus o Salvador Este nome dá consolo Seja no lugar que for Nome bom, mostra a fé A esperança do por vir Nome bom, mostra a fé A esperança do por vir Este nome leva sempre Para bem te defender Ele é a arma ao teu alcance Quando o mal te aparecer Nome bom, mostra a fé A esperança do por vir Nome bom, mostra a fé A esperança do por vir Nome bom, mostra a fé Nome bom, mostra a fé A esperança do por vir Nome bom, mostra a fé A esperança do por vir Nome bom, mostra a fé Nome bom, mostra a fé Nome bom, mostra a fé A esperança do por vir Nome bom, mostra a fé A esperança do por vir Nome bom, mostra a fé A esperança do por vir 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 A esperança do por vir